O que te passa O que te passa Me dicen na escola E me perguntam em casa E até agora Eu soube de repente Quando ouí passar a vista E ela não estava presente A de a mochila azul A de ojitos dormilones Me deixou gran inquietude E baixas calificaciones Me arrecreou, quero salir Não me divierto com nada Não posso ler nem escrever Me faz falta Me falta su mirada De recuerdos me quedan sus olores Dos hojas de un recuerdo Dice amor entre borrones Eu quisera mirar em sua pupitre Porque se ela já não volta E meu salão será muito triste A de a mochila azul A de ojitos dormilones Me deixou gran inquietude E baixas calificações E ao recreo, quero sair E ao recreo, quero sair E ao recreo, quero sair Então, sim Ói, sim Ói Obrigado.